Boa noite, mais um semestre nosso aqui, começando, e nesse semestre eu vou dar para vocês algumas disciplinas aqui para o sexto período, né, da mecânica, e nesse caso aqui eu vou dar para vocês duas disciplinas, a disciplina de resistência dos materiais e também vou dar a disciplina de dinâmica de máquinas. Sobre resistência dos materiais primeiro, vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é, sobre o que a gente vai ver nisso aí tudo, depois a gente vai para a dinâmica de máquinas na outra introdução da aula também. Hoje vai ser uma aula bem simples, só para vocês entenderem como é que é o plano de aula, o plano de avaliação, o que a gente vai ver, o que vai ser importante para a gente e por que que essa matéria aqui, para mim, eu avalio essa matéria como sendo a mais importante de toda a sua graduação. E para mim foi isso, e se eu perguntar isso para provavelmente meus colegas engenheiros mecânicos, eles vão falar a mesma coisa. Essa aqui é provavelmente a matéria mais importante da sua graduação. Então, vamos, presta atenção nisso aí. Beleza. Então, nossa disciplina tem o nome de resistência dos materiais, você pode encontrar essa mesma disciplina, esse é o nome mais tradicional dela, né, nas universidades, nas faculdades. Você também pode encontrar como mecânica dos sólidos, um ou dois, alguma coisa assim. Você pode encontrar também como elasticidade e plasticidade dos materiais também. Então, tem variações de nomes, mas é a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Então, primeira coisa, vamos entender o que que a gente vai ver nessa matéria aqui de resistência dos materiais. Em resistência dos materiais, a gente tem que ter em mente alguns conceitos que provavelmente já foram passados para vocês. Quais são os conceitos? Conceito de tensão, o que é deformação, o que é flexão, o que é flambagem. Então, como que a gente alia isso com o projeto de engenharia? E para fazer isso, a gente já começa, no nosso plano de aula, uma transformação de tensão e deformação. Com isso, a gente consegue criar critérios de falha. Critérios de falha são aqueles critérios que a gente vai utilizar na hora do projeto, de alguma coisa, de algum elemento estrutural. Quando a gente vai realmente ver se a nossa peça que foi projetada realmente aguenta aquilo que foi designado para ela ou não. Se a gente tem que reprojetar, fazer alguma coisa diferente ou se ela está super redimensionada. É a partir disso que a gente vai fazer esse projeto. Então, nessa disciplina, você tem que se sentir um belo engenheiro, porque aqui é projeto, projeto, projeto. Você sempre vai avaliar se o projeto está dentro dos contornos. Sempre isso. Depois disso, a gente tem um pouco mais específico... Um pouco mais específico é projeto de viga e de eixo. São projetos importantes para a gente saber como se dimensionou uma viga, como se dimensionou também uma coluna, um eixo. Isso a gente está em contato na engenharia mecânica toda hora, né? Por exemplo, um eixo de transmissão. É uma das coisas mais comuns que você vai ver. Outra coisa, momento de inércia. Como que a gente calcula isso? Rotacionando o nosso eixo. Outra coisa, deflexão de viga. Métodos de energia, que são outros tipos de métodos para calcular se alguma coisa está segura ou não. E, por fim, eu ainda quero mostrar para vocês uma abordagem analítica, que é exatamente tudo isso que você vai ver no livro. Tudo isso que eu te falei aí agora, para você, para a gente calcular na mão. E a abordagem computacional. A abordagem computacional é você fazer simulação estrutural em alguma coisa. Para que você consiga aliar tanto o seu conhecimento teórico analítico, para saber se os conceitos estão certos. E também aliar com as ferramentas mais atuais que a gente possui. Que, por exemplo, a gente tem elementos finitos, elementos de contorno. São métodos para a gente fazer essa análise. Beleza. Nossa metodologia de aula. Você já sabe como vai ser. O que eu vou modificar um pouquinho aqui, aqui nas aulas passadas com vocês. Eu vou fazer os tutoriais aqui no Solidworks. Só que nessa disciplina é um pouquinho mais escrever do que você fazer alguma coisa no software. Então, eu vou utilizar dos slides para passar alguns exercícios para vocês. Alguma teoria ou outra. Mas a maioria, eu acho que vai ser até mais interessante. Eu tenho um caderno todo pronto que eu fiz para essa disciplina. Nesse caderno tem todas as teorias. Tem tudo aquilo que a gente vai precisar. E, a partir dele, eu vou passando esse material. Vou liberando os PDFs dele ao longo das nossas aulas. Para a gente sempre estudar de pouquinho em pouquinho, para conseguir entender da melhor forma possível com a maioria dos exercícios possíveis que a gente conseguir fazer. Então, vou tentar em toda a aula fazer pelo menos um, dois exercícios. E vocês treinarem também com exercícios parecidos deles, né? Vocês vão ter também listas de exercícios nas APS, então, as listas de exercícios pré-prova, para ajudar vocês a ter um norte de estudo do que aquilo que pode cair em uma prova. Vocês também vão ter os trabalhos avaliativos, que são os trabalhinhos que eu vou dando a cada aula, né? Então, eu faço um exercício na aula. Eu vou dar, provavelmente, para vocês um exercício muito parecido. Vocês fazem em casa, valendo um pontinho, valendo presença também. Porque vocês sabem que nós, nesse regime remoto que a gente está, temos que fazer as atividades, todas as aulas, para vincular a nossa presença. Então, cada atividade que você faz, você vincula a sua presença naquela aula. As listas de exercícios, que já estão na APS, e as provas também. Provas sobre a nossa matéria, né? Se a gente continuar no regime remoto durante todo o semestre, vocês já sabem como é que são as provas, as provas são online, é no mesmo esquema. Agora, se, por um acaso, mais para o fim do ano, a gente começar a voltar, vocês sabem também que as provas são presenciais, no estilo mais tradicional também. Beleza, aqui já tem a distribuição de pontos para essa disciplina. Temos aqui, então, a nossa primeira lista de exercícios, dois pontos. Depois tem a primeira avaliação, dez pontos. Segunda lista, dois pontos. Segunda avaliação, dez pontos. Terceira lista, mais dois. Última avaliação, mais oito. E as atividades online, ou seja, essas que eu vou dar ao longo dos nossos dias de aulas, vão acumular seis pontos. Então, quer dizer que eu posso dar um dia, lá, atividade valendo meio ponto, doze atividades valendo meio ponto. Então, pode ser mais ou menos nesse estilo, né? Ou se uma atividade for um pouquinho mais complicada que a outra, dou um ponto, alguma coisa assim. Então, esses pontos vão ser distribuídos aí, dessa forma, né? De sequer. Tem a avaliação colegiada, vocês já sabem sobre toda a nossa matéria, vinte pontos lá na penúltima semana de aula, mais ou menos, que acontece. Se não me engano, eu acho que eu já coloquei todo o plano de aula no portal. Então, acho que dá para dar uma olhadinha nisso aí também. O projeto integrador de vocês vale mais vinte pontos. Esse aí eu não tenho nenhuma influência sobre esses vinte pontos. É o que vem e pronto. E a vinte também, sobre toda a matéria, vai vir para vocês ali, uma parte sobre a nossa matéria aqui da resistência dos materiais. E isso vai valer vinte pontos na sua disciplina também. Para você ficar aprovado, você tem que ter sessenta pontos, você já sabe. E não pode estourar o limite de faltas. Então, por favor, fiquem espertos quanto a isso, de depender de falta no final das... Por fim, aqui eu quero mostrar para vocês quais são as referências principais que a gente utiliza aqui nessa disciplina. Tem dois livros que são os principais e os melhores. No caso aqui, é o livro de mecânica dos materiais do Bier e o de resistência dos materiais do Hibbler. Eu prefiro o Bier. O Bier eu acho uma didática muito interessante para a gente trabalhar. Mas só que o do Hibbler está só um pouquinho abaixo. Você pode estudar por qualquer um dos dois aqui que vai ser ótimo. Qualquer um dos dois aqui seria a Bíblia da resistência dos materiais. Eu, no caso aqui, recomendo, para ser um pouquinho mais simples, o de mecânica dos materiais aqui do Bier. Está lá disponível para vocês na nossa biblioteca virtual. Está aqui nesse link, mas se você procurar o nome, você vai encontrar lá também. E vamos só dar uma olhadinha aqui nas nossas matérias para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, tem aqui o nosso plano de aula da disciplina de resistência dos materiais. Nossa carga horária é de três horas semanais. Então, são três aulas para a gente. Nossa carga horária é total de 60. Com 10 horas para APS, 50 horas para a aula expositiva. Aulas online aqui que vocês vão ter comigo. Então, vamos ver aqui o que a gente tem de interessante nisso tudo. Então, a gente tem aqui, primeiro, teorias de resistência, que são aquelas teorias para a gente saber o que é um projeto bom e o que é um projeto ruim. Vocês vão ver aqui, então, o que é a teoria da máxima tensão tangencial, que é a de Tréssica. A teoria da energia de distorção, que é a de Bonnises. Essa aqui é a mais utilizada, já falo para vocês. Tem a de Coulomb também. Momento inércio de rotação dos eixos. Isso aqui eu posso dar até um pouquinho mais para frente, porque isso aqui não é tão importante a dar em sequência, nesse caso. Deflexão de vidas. Temos o método da superposição, de teorema de Castigliano, equação diferencial da linha elástica, flexão assimétrica, até um pouquinho mais complicado do que isso aí. Mas só que a gente vai conseguir fazer isso também. Tem a flambagem de coluna, a carga de Euler, tensão crítica, tudo isso aqui a gente vai ver, como é que eu menciono a coluna. Carregamento dinâmico também. Carregamento dinâmico, a gente vai ver isso aqui ao longo da nossa disciplina. Em alguns tópicos específicos, a gente já coloca o carregamento dinâmico para deixar isso da melhor forma possível. Então aqui tem os livros que a gente tem disponível, tem o do Guira aqui para mim, que é o melhor. Tem o do Hibler também, que é muito bom. Você também tem a bibliografia complementar, que tem aqui do Botelho, do Craig, do Ger. Então você tem alguns aqui que são interessantes também. Você pode utilizar sem nenhum problema também, mas já recomendo essas duas aqui, que são ótimas, são os milheiros. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês viram nas disciplinas passadas. Vocês viram o que é a tensão, o que é a informação? Ok, qual foi o nome da disciplina que vocês fizeram? Desalhamento, sim. Torção, vocês viram também. Mecânica dos sólidos, beleza. Então, depois eu vou dar uma olhadinha no plano de aula de mecânica dos sólidos, só para ter certeza que vocês viram tudo. Mas só que na aula que vem, que no caso já é amanhã ou depois, não sei, desculpa, a gente já, eu vou começar fazendo uma revisãozinha básica. O que é a tensão, deformação, cisalhamento, torção, assim, bem rapidinho, para a gente ficar em mente como que era calculado aquilo. Como é que aquilo era importante. E a partir disso, quando a gente já sabe tudo, o que é tensão, deformação, cisalhamento, torção, a partir disso, a gente consegue partir para essa disciplina aqui, que é a de resistência dos materiais. Então, na aula que vem, eu já começo a fazer com vocês uma revisãozinha do que é isso. Vocês fizeram essa disciplina quando? Foi no semestre passado? Por favor. Sim. Então, quer dizer que deve estar um pouco mais recente aí na cabeça de vocês. Espero que esteja um pouco mais recente. O que é que vocês acharam da disciplina lá? Falem. Se acharam mais difícil, mais simples? Ó, chato não é não, gente. Aprender a calcular o eixo, aprender a calcular a coluna é um negócio tão lindo. Beleza, gente. Eu vou tentar fazer essa disciplina ficar o mais simples possível. Porque a parte fácil da resistência dos materiais você já tem. Que é todos esses conceitos. Agora a gente vai para aquela parte um pouco mais da engenharia mesmo. Do projeto. E, a partir disso aí, espero que vocês estejam qualificados para sair no mercado de trabalho depois. Eu vou terminar essa apresentação dessa aula aqui. Para depois começar a outra com vocês. Beleza. 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 Beleza.